O tema do devocional da manhã de hoje, 15 de agosto, é descanso. Lucas 10, 41 diz, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E eu começo fazendo uma pergunta, qual é a sua maior preocupação nesse dia? A amiga de Jesus, chamada Marta, estava agitada, estava inquieta, estava preocupada. Será que hoje você está despertando para um novo dia com um coração como o de Marta? O que tem agitado e preocupado a sua alma? Que tal convidar Jesus para tomar o seu coração e oferecer a ele descanso? Permaneça com fé, com a fé de Marta, uma fé que é dedicada, uma fé excelente, uma fé ativa, cheia de vontade de agradar seu melhor amigo. Mas não se deixe levar pelo excesso de inquietações, pois como falou Jesus, são muitas as preocupações da vida. E é verdade, que a grande maioria das coisas com o que nós preocupamos jamais se tornarão realidade. Decida começar o dia cheio do Espírito Santo. Caso contrário, no tanque vazio do seu coração, ganharão lugar a muitas preocupações da vida. E muitas delas serão inúteis. Desde já, comece a rodar de tanque cheio. Ele, de fato, dirige a sua vida. De fato, Jesus deve dirigir a nossa vida. Tudo terminará bem. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Decida começar o dia cheio do Espírito Santo. E não cheio de inquietações, preocupações e coisas que Jesus pode te preencher. Amém? Então, esse foi o devocional de hoje, dessa manhã. Descanso. Descanse no Senhor. Espere no Senhor. Que Ele renova as suas forças. Que Ele te traz paz. A paz necessária para a nossa vida. A paz necessária para a nossa vida. Obrigado.